Oi pessoal, um abraço a todos! Vem com vaga, vem com vaga, que tem dica interessante pra vocês. Olha essa camiseta que eu ganhei aqui do Grêmio Esportivo Sapucaense. Pessoal que tá lá, sob o comando do técnico Fernando Agostini, iniciando a trajetória na Segundona Gaúcha, tentando uma vaga na divisão de acesso. Eles estão muito bem vestidos com essa camiseta linda, da Onil. Olha só esse escudo aqui, rapaz. Olha o diferencial desse escudo bordado. Essa aqui é a linha Pro. Linha pra quem joga em time grande, rapaziada. É mesmo, a linha profissional, pra você que compete, vai lá, vai ter um produto extremamente diferenciado. Olha só o que eu vou dizer pra vocês aqui. Escudo profissional 3D, na linha Pro, tecnologia Dry Cool, punho anatômico personalizado, gola adaptada, selo holográfico, meião personalizado, pacote completo com saco pra vocês guardarem os uniformes. Tem o saquinho com a numeração, com o nome do atleta. É muito legal. Onil. Primeiro comentário fixado aqui embaixo, vocês vão ter acesso ao contato dos caras. Tá pensando em fazer uniforme pro teu time? É Onil e ponto final. Sorte ao pessoal da Sapucaense lá. Pessoal, olha só. Eu tenho recebido muitas mensagens de torcedores do Grêmio me questionando. Vaguinha, o Borré podia e o Douglas Costa não pode? O Grêmio ia pagar 2 milhões pelo Borré, mais luvas e não sei o quê, e agora pro Douglas Costa não pode pagar 2 milhões? Ofereceu só 1 milhão e 200? Por quê? Gente, primeiro, vamos lá, vamos explicar aqui, ó. Depois eu vou me posicionar. Primeiro eu vou explicar pra vocês, tá? Borré, 25 anos. Quanto custaria o Grêmio? Se divulgou que era 6 milhões de dólares de luvas. Eu tenho, do empresário do jogador, o André Cury, ele me garante que é 4 milhões e 500 mil dólares de luvas. Gente, o que é luvas? É o passe do jogador. Um jogador de 25 anos de idade, com o mercado no futebol europeu, esse cara tá barato demais, é a minha opinião. Barato demais, 4 milhões e 500 mil dólares por um jogador desta linha aqui, desta prateleira do Borré, é muito barato. Ele tem as luvas. O Douglas Costa não teria luvas, porque o Douglas já tá com mais de 30 anos de idade, não tem valor de revenda no futuro. Ele vem pra fazer o seu último contrato por aqui, 4, 5 temporadas. Por isso o Douglas Costa não tem luvas e sairia mais barato em relação ao Borré. Aliás, o preço é praticamente o mesmo, tá? Porque tu coloca esses 4 milhões e meio de luvas dentro do salário do Borré, vai a quase 2 milhões de reais. Chegaria perto de 2 milhões de reais, tá? O salário dele, de 900 mil líquido. 900 mil reais na mãozinha dele, mais o valor das luvas, 2 milhões de reais. O Douglas Costa não tem direito a luvas, mas ele tem mercado já na Europa. O Douglas Costa tem proposta do Atlético de Madrid, tem proposta de Dubai, e o Douglas Costa pediu 2 milhões de reais. O Douglas Costa já ganha 3 milhões e meio de reais por lá, tá bom? Então tem essa diferença aí. E já é um jogador de 31 anos de idade. Quem é que joga mais bola? Para de enrolar, Vaguinha. Quem é que tu contrataria? Eu acho que quem joga mais bola é o Douglas Costa. Eu não tenho dúvida disso. Agora, o que eu tenho dúvida é se o Douglas Costa vem jogar bola aqui. Porque nos últimos anos, ele tem se machucado. Tem se machucado. Ah, eu não sei se ele vai se machucar, mas eu posso dar crédito à direção que faz essa avaliação em relação ao problema físico que ele apresentou nos últimos 3 anos, nas últimas 3 temporadas. O questionamento que eu faço é o seguinte. Bom, a justificativa do presidente Romildo Bolzão Júnior em entrevista ao Alexandre Pretzel na Rádio Bandeirantes. Nós tivemos que fazer um redimensionamento do nosso projeto. Na Libertadores, a gente teria condições de fazer um aporte, uma contratação com um aporte financeiro maior. Ele até citou o Douglas Costa. Mas agora, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, não tem como. Gente, eu quero fazer uma crítica pontual, tá? A essa decisão do presidente que passa pelo Departamento de Futebol. É uma crítica pontual, nada pessoal. Vocês sabem disso, né? É uma crítica pontual que eu faço. Não tem Libertadores da América em 2022? Não tem Libertadores da América em 2022? A gente tá discutindo, ah, mas o Douglas Costa só vai vir na metade do ano? Vai perder a primeira fase toda da Libertadores da América? Essa era a discussão lá atrás, quando o Grêmio ainda tinha pré-Libertadores. O mesmo com o Borré. Pô, mas o Borré vai vir só na metade do ano? Vai perder a primeira parte toda da Libertadores da América? Vai entrar nas quartas de final da competição? Será que vale? Gente, o Grêmio tem que contratar. Não é porque não tem a Libertadores esse ano que não tem que contratar. Tem que contratar sim. O Grêmio tem que fazer contratação de peso e tem grana pra fazer sim. Ontem a gente entrevistou o doutor Marcos Herman, vice-presidente de futebol do Grêmio. E ele foi muito claro nas suas respostas, dizendo, olha, a gente não vai cometer loucuras. A gente, eu quero continuar torcendo pro Grêmio, ver o Grêmio forte, brigando por competições. Eu perguntei, é possível, sem fazer grandes investimentos? E ele disse que sim, é possível. O Grêmio vai contratar, vai fazer contratações pontuais, mas não vai errar. Foi o que ele disse. Agora, fica aí esse discurso contra o discurso do presidente que tá gravado na cabeça das pessoas, gente. Tá gravado na cabeça das pessoas, na memória dos torcedores do Grêmio. Que o presidente disse que seriam três ou quatro reforços de nível mundial. E ele não condicionou lá atrás a presença, a participação do Grêmio na Libertadores da América. Mas vocês entenderam por que que um pode e o outro não pode? Por que que o Grêmio poderia contratar o Borré e só não contratou o Borré porque o jogador demorou pra assinar o contrato e tal? E por que o Douglas Costa não pode? A explicação do Grêmio é porque houve um redimensionamento do projeto. Sem Libertadores da América. Mas, gente, o valor é quase o mesmo, com a diferença que o Borré, o Grêmio teria que pagar luvas. O passe do jogador. Porque ele tá saindo de graça do River Plate. O Douglas Costa, o Grêmio não ia pagar nada pra Juventus. Não ia ceder percentual de jogador nenhum. Mas teria que dar uma moeda um pouco mais forte pro Douglas. Um abraço a todos. Obrigado pelo carinho da audiência. Fica o debate. Vamos comentar aqui embaixo. Ha! Boa sorte, pessoal da Sapucaense. Parabéns pelo trabalho. O Nil. Tchau! E aí E aí Obrigado.